A onda de fazer filmes e séries baseadas em quadrinhos só cresce, e para alimentá-lo um pouco mais estreou na Playstation, sim, no videogame Playstation, a série Powers. Baseada numa série de quadrinhos criada por Brian Michael Bendis em 2000 e que ganhou o Eisner Awards, o Oscar dos quadrinhos em 2001, além de levar os prêmios de escritor em 2002 e 2003. Bendis é um dos bons escritores de quadrinhos dessa nossa época, ele escreveu os quadrinhos dos X-Men, Guardiões da Galáxia, e foi ele que criou Miles Morales, o Homem-Aranha Negro do universo Ultimate que todo mundo comenta hoje que poderia até ir para os cinemas. E ele criou a tal da Jessica Jones que vai virar série na Netflix. E Powers finalmente vira série depois de um piloto que não saiu pela Fox, depois pela FX e depois foi refeito e que foi cancelado, até a Sony decidir comprar para ser a primeira série do seu novo negócio de vídeos ao estilo Netflix. Em um universo cheio de heróis, como é ser policial sem poderes? Powers é uma série policial em um mundo violento e cheio de super-heróis. A mídia e o público são obcecados por eles, que são mais ou menos como astros de cinema. O detetive Christian Walker, Charlito Copley de Distrito 9, é um cara que um dia foi Diamond, um dos grandes super-heróis, e que perdeu seus poderes após uma batalha épica contra Wolf, seu mentor que se tornou um assassino serial. E agora Walker investiga crimes em que super-heróis ou super-vilões estão envolvidos. O departamento que lida com os assuntos super se chama Powers. A adaptação dos quadrinhos para a TV foi feita pelo próprio Bendis e por Charlie Houston e eles decidiram mudar bastante coisa. Na série todo mundo sabe que Christian Walker foi o super-herói Diamond até perder seus poderes. Nos quadrinhos ele é muito mais reservado quanto a isso e leva uma eternidade para explicar como ele perdeu seus poderes. Na série a gente fica sabendo em menos de meia hora. A parceira do Walker, Dina Pilgrim, é loira nos quadrinhos e afro-americana na série. A heroína Zora também. Retro Girl está morta nos quadrinhos, esse é o motivo para o primeiro arco das investigações. Na série a Retro Girl faz parte dos personagens principais, fixos, e ela é uma espécie de super-star. Johnny Royale, que é um vilão que tem importância zero nos quadrinhos e que é o vilão principal da série. O herói Olympia morre fazendo sexo. Nos quadrinhos isso acontece lá pelo número 12 e ele estava com uma mulher casada. Na série quem está com ele é uma menininha wannabe, que é uma humana normal que sonha em ter poderes e transa com os heróis para ver se consegue isso. Ou seja, fizeram uma mistureba absurda, juntaram trocentos episódios dos quadrinhos no primeiro episódio da série e mudaram coisa pra caralho. O conceito mais ou menos que continua, mas definitivamente não é a mesma história. Jogaram muito material bom fora. Um dos grandes problemas das séries americanas é terem fórmulas idênticas. Eles tratam o espectador como idiota, explicam tudo o tempo todo e mastigam todas as informações para evitar que o espectador pense. E Powers tem um pouco disso, infelizmente. Mas, afinal de contas, a série Powers da Playstation é boa ou ruim? Bem, ainda é cedo para dizer claramente. Ela tem potencial, mas ainda está muito perto das séries genéricas americanas do que as séries da HBO e Cinemax, mesmo sendo mais adulta e violenta do que o normal. Os fãs de Watchmen vão gostar do clima denso, adulto, com sugestões de uso de droga, sexo, violência e sangue. Em alguns momentos parece série de baixo orçamento, com algumas ideias meio furadas. Mas não é inassistível e o Charlito Copley está muito bem no papel. Nos quadrinhos, Walker não era tão sofrido quanto na série, mas é algo que funciona muito bem. Eu fiz a minha lição de casa, assisti aos três primeiros episódios de Powers e li as vinte primeiras edições dos quadrinhos para fazer esse vídeo saber do que estou falando. E bem, os quadrinhos são muito melhores. Mas como eu sei que você não vai ler os quadrinhos mesmo, veja a série. Até aqui ela está sensivelmente melhor do que as outras séries de heróis que estão no ar. A verdade é que está todo mundo esperando pelo Demolidor. Você acha que falta muito ainda para o público se cansar das histórias em quadrinhos no cinema e na TV? Deixe sua opinião nos comentários e visite a NSFW, Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. E não se esqueça de entrar no site do nerdrabugento.com.br para baixar a extensão para Chrome e Firefox de graça que está na lateral do site e você nunca mais vai perder um novo vídeo do Nerd Rabugento. E os caras resolveram homenagear o roteirista de quadrinhos Grant Morrison na série Powers. O personagem Simons que tem o poder de se multiplicar é a cara do Grant Morrison. A primeira impressão que eu tive é que tinha convidado o cara para fazer uma ponta. Ficou igualzinho. Ficou igualzinho.